Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvisteis pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvisteis e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, em quem temos a redenção pelo Seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, porque em tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dEle, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte perante Ele, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tem desouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a Palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo contudo em espírito estou convosco regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo assim também andai nele arraigados e edificados nele e confirmados na fé assim como fostes ensinados crescendo em ação de graças tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e estáis perfeitos nele que é a cabeça de todo principado e potestade no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne a saber a circuncisão de Cristo sepultados sepultados com ele no batismo nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos e quando vós estavas mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne vos vivificou juntamente com ele perdoando-vos todas as ofensas havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por caso dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados que são sombras das coisas futuras mas o corpo é de Cristo ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos metendo-se em coisas que não viu estando debalde inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo porque vos carrego ainda de ordenanças como se vivêsseis no mundo tais como não toqueis não proveis não manuseis as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens as quais tem na verdade alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária humildade e em disciplina do corpo mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne portanto se já ressuscitaste com Cristo buscai as coisas que são de cima onde Cristo está assentado à destra de Deus pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus quando Cristo que é a nossa vida se manifestar então também vós vos manifestareis com ele em glória mortificai pois os vossos membros que estão sobre a terra a saber a prostituição a impureza o apetite desordenado a vil concupiscência e a avareza que é idolatria pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas mas agora despojai-vos também de tudo da ira da cólera da malícia da maledicência das palavras torpes da vossa boca não mintais uns aos outros pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou onde não há grego nem judeu circuncisão nem incircuncisão bárbaro cita servo ou livre mas crispe tudo em todos revestir-vos pois como eleitos de Deus santos e amados de entranhas de misericórdia de benignidade humildade mansidão longanimidade suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros se alguém tiver queixa contra outro assim como Cristo vos perdoou assim fazei vós também e sobre tudo isso revestir-vos de amor que é o vínculo da perfeição e a paz de Deus para a qual também fostes chamados em um corpo domine em vossos corações e sede agradecidos a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos hinos e cânticos espirituais cantando ao Senhor com graça em vosso coração e quanto fizerdes por palavras ou por obras fazei tudo em nome do Senhor Jesus dando por ele graças a Deus Pai vós mulheres estáis sujeitas a vosso próprio marido como convém no Senhor vós maridos amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela vós filhos obedecei em tudo a vossos pais porque isto é agradável ao Senhor vós pais não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo vós servos obedecei em tudo a vós o Senhor segundo a carne não servindo só na aparência como para agradar aos homens mas em simplicidade de coração temendo a Deus e tudo quanto fizerdes fazeio de todo coração como ao Senhor e não aos homens sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança porque a Cristo o Senhor serves mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer pois não há acepção de pessoas vós senhores fazeio que for de justiça e equidade a vossos servos sabendo que também tendes um Senhor nos céus perseverar em oração velando nela com ação de graças orando também juntamente por nós para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo pelo qual estou também preso para que o manifeste como me convém falar andar em com sabedoria para com os que estão de fora remindo o tempo a vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal para que saibais como vos convém responder a cada um tíquico irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor vos fará saber o meu estado o qual vos enviei para o mesmo fim para que saiba do vosso estado e console o vosso coração juntamente com Onésimo amado e fiel irmão que é dos vossos ele vos fará saber tudo que por aqui se passa Aristarco que está preso comigo vos saúda e Marcos o sobrinho de Barnabé acerca do qual já recebestes mandamentos se ele for ter convosco recebei-o e Jesus chamado justo os quais são da circuncisão são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus e para mim tem sido consolação saúda-vos epáfras que é dos vossos servo de Cristo combatendo sempre por vós em orações para que vos conserveis firmes perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus porque eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis saúda-vos Lucas o médico amado e Demas saudai-o os irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa e quando esta epístola tiver sido lida entre vós fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses e a que veio de Laodiceia lê-de-á vós também e dizei a Arquipo atenta para o ministério que recebeste no Senhor para que o cumpras saudação de minha mão de Paulo lembrai-vos das minhas prisões a graça seja convosco amém